aqui da Paraíba. São manchas pequenas, viu? Que foram encontradas na areia por alguns banhistas. Mas claro que isso já faz a marinha, o corpo de bombeiros, todo mundo ficar em alerta com relação a esse tipo de mancha. E aí, onde apareceu essa mancha? Na areia da praia. A expectativa é que esse material seja removido rapidamente pela prefeitura lá da cidade. Esses e outros destaques daqui a pouco no Tambaú da Gente. Começa às 11h45. Erle. Obrigado, obrigado, Tenor. Tamo junto, Tenor. Daqui a pouco eu continuo falando da Copa do Nordeste. Tamo junto. Ó, deixa eu dar um recado pra você aqui. É... educação é coisa séria. Eu acredito que a melhor herança que você pode deixar pro seu filho é educação. E através do Colégio Dom Bosco, eles têm uma missão. Eu visitei outro dia o Colégio Dom Bosco e a gente começa a observar. Eu gostei de observar as coisas, né? E lá no Colégio Dom Bosco, eles buscam aquele pequeno detalhe que falta, talvez, pro seu filho, mas que faz a diferença. Veja esse recado do Colégio Dom Bosco, onde você pode entrar em contato agora mesmo. Colégio Dom Bosco 3021, 31, 38. Vai, Gui, Gui. Aqui, a educação vai além dos livros. Nós potencializamos o dom de cada um. O dom de cuidar. O dom de amar. E o dom de ensinar. Em 2020, estamos implantando a Escola Dom Bosco em João Pessoa. Em parceria com a Pearson, o maior grupo educacional do mundo. Investindo numa melhor qualidade de ensino e pensando no bem-estar dos nossos alunos, pais e colaboradores, estamos trazendo lousas eletrônicas, sala de robótica e o projeto Amigavelmente. Todo mundo tem um dom. Venha descobrir o seu. Vamos lá, 3021, 31, 38. Entre em contato com o Colégio Dom Bosco. Abraço, meu amigo Mozart. Ó, daqui a pouco, preste atenção, me dá imagem aí, Brunão.